Fala Conectados, hoje estou aqui com o Fábio Fai, que compra muito online e a gente vai trazer algumas dicas de como você comprar barato na Black Friday. Bom, essas dicas também servem, na verdade, para você comprar online de maneira geral, né? Então, se você gosta de pagar barato nas coisas, fica aqui. E a gente tem bastante dica para você, tem bastante dica. Por que comprar online e não na loja física? Porque tem muita gente que não sabe, não compra online, não tem o hábito de comprar online. E o Fábio, ele está sempre falando, cara, como pode as pessoas não comprarem online? E sempre dá dica assim, né? Então, qual é a grande diferença que você vê da loja online para a loja física? E a gente pode falar para eles. Bom, primeiro é a questão dos preços, né? Uma loja online tem menos, uma série de menos encargos ou menos custos para manter a estrutura do que uma loja física. Então, naturalmente, eles conseguem preços mais baratos. Eu acho que muitas pessoas ainda não compram também pela insegurança. A questão de, pô, vou colocar meu cartão, o que que isso vai ser clonado, existe esse medo? Então, e a dificuldade é muito mais fácil, por exemplo, para, vou citar como exemplo, o meu pai, para ele chegar e comprar um produto online, já é uma dificuldade. Tem que fazer um cadastro, se quer que tem e-mail, todo esse problema. E já numa loja física, ele vai lá, alguém orienta ele, passa as informações. Então, esses dois pontos, online eu acredito que seja mais barato, tu consegue pesquisar mais o valor dos produtos e até ter mais informação mesmo. Por exemplo, numa televisão, tu consegue mais informação na internet do que com o próprio vendedor. É só o fato de você, online, você pode visitar várias lojas ao mesmo tempo e várias ambas. E um outro detalhe, online tu consegue ver, dependendo novamente o produto, como que é a resposta de outros compradores para aquele produto. Então, se é um produto que as pessoas não gostaram, ou que é um produto que as pessoas gostaram muito, então te dá uma segurança maior de que você não vai errar na compra. Então, o primeiro ponto é, compre online. A segunda dica é que o Fábio fala bastante para a gente, fala bastante, e a gente tem uma ferramenta para isso, são os cupons de desconto. Muita gente ignora o cupom de desconto, e no site a gente tem uma ferramenta que compara preços com vários outros sites, ele analisa para você ali na hora que você até, às vezes você está na hora de fazer a compra, e ele já dá ali um cupom, que ele tem um testador de cupom. Então, se você ainda não tem, dá uma olhada no site, instala, porque vale muito a pena, né Fábio? É uma ferramenta que ela visa adicionar, ele faz uma pesquisa, por exemplo, desde que as lojas tenham um cadastro nesse sistema, ele vai lá e automaticamente pesquisa se um determinado produto tem um cupom que pode trazer um ou outro desconto. Então, é interessante, vale a pena também. O cupom é como você colocou. Eu falo bastante disso, o cupom é o que transforma as vendas. É, e tem um detalhe assim, ó, que eu separei o cupom porque também esse vídeo é para dicas em geral, que apesar da Black Friday, né, enfim, né, na Black Friday o cupom, como é que vai ser, como é que é, será que as empresas dão o cupom para a Black Friday? Certamente deve ter lojas sim que vão lançar, porque o cupom é uma forma de você colocar, falando do lado das empresas que vendem, de você colocar um desconto temporário. Então, olha, eu tenho 100 unidades com esse cupom. Entendi. A partir do momento que bateu a 100 unidades, automaticamente o preço daquele produto volta para o normal. E hoje em dia, se você fizer qualquer pesquisa no Google, né, vai lá num determinado produto, acha sim, ele já te proporciona ali alguns comparativos de preço, mas sem um cupom é um valor. Então, vamos, uma televisão, por exemplo, tu pode conseguir a televisão no melhor preço do Google, uma loja 3,500, outra 3,400 e outra 3,300. Pô, beleza, já consegui 3,300, 200 a menos. Só que o cupom transforma esse 3,300 por 3 mil, entendeu? Então existe muito isso. O grande tchan aqui é aonde encontrar os cupons. Primeiro de tudo, não deixe de utilizar cupons, e instale a ferramenta que tem no site, mas além disso, onde você pode comprar, comprar não, encontrar cupons? Tá. Eu, como você colocou no início, eu faço bastante das minhas compras, e eu estou falando de roupas, de produtos de tecnologia, enfim, tudo que eu acredito que seja atrativo, online é muita coisa, tá? Para achar os cupons, não sai, não está no Google, não é um tipo de informação que você encontra no Google. Principalmente, é possível encontrar principalmente em fóruns especializados. E aí eu vou citar, logicamente, o nosso, porque é, continua sendo o Adrenaline um dos maiores fóruns do Brasil. Fórum Adrenaline For Sale. Aí você vai cair no fórum For Sale, que é um fórum que a comunidade de usuários vai, olha, o cara achou um cupom, ou recebeu através de um e-mail, e vai compartilhando. Só para abrir um parênteses aqui, o nome do canal é muito conectado, mas faz parte do grupo Adrenaline. Tem também o site de hardware e tal, mas só para se você está perdido nisso, é isso. Quem não sabia ainda, né? E lá no fórum For Sale do Adrenaline, ele é bastante focado em hardware. Então, principalmente, quem quer comprar coisas, peças de computador, placas de vídeo, videogames, games e por aí vai. E também não posso deixar de citar a Hardmob. A Hardmob, que é um fórum tão antigo como a gente, né? Nós, o Adrenaline, surgiu em 2001 e a Hardmob em 2000. Então, é um fórum que está muito até associado, a Adrenaline, essa comunidade faz essa associação, e eles têm um fórum muito legal também, que se chama Promoções. Então, basta colocar fórum, Hardmob, promoções, e no fórum deles é mais abrangente. Então, como... E até fralda. Justamente. Fralda, pasta de dente, escova de dente, tênis, tudo que vocês podem imaginar é bem legal. Recomendo também. Eu, particularmente, uso bastante, junto com o nosso. E, olha, as coisas são impressionantes, tá? E tem que ser rápida às vezes. É. Isso é um outro ponto que a gente já vai falar, mas eu digo, é impressionante como muda. Eu estou falando de um link que você procura no Google, já acha uma boa promoção, mas em cima daquele valor é possível conseguir descontos consideráveis. 20%, 30% em produtos caros, de 3 mil. E quanto mais o produto é topo, às vezes consegue se tirar um... Sim, a gente estava comentando sobre televisões... Pô, essa semana tinha uma televisão NanoLED da LG, uma linha abaixo do modelo que a gente vai receber de 75 polegadas aqui em breve no Adrenaline, uma modelo de 55 polegadas por 2.600 reais, NanoLED. Poxa, é um preço top, uma televisão com WebOS 5.0, ou seja, HDMI 2.1, não sei se tem 2.1, mas eu digo, é uma televisão top de linha por um preço bastante atrativo para essa televisão. Tá, então, assim... E você não encontra no Google. É isso que eu estou querendo dizer. Você vai encontrar esse tipo de promoção nesses fóruns especializados. Além dos cupons, né? Então, o fórum é muito bom para você achar. Mais uma coisa que me chamou a atenção e que também está aqui para a próxima dica, é que o Fábio mencionou, né? Falei algumas especificações da TV e tal, o HDMI 2.1. E entra na próxima dica que é, você tem que saber o que você quer comprar. Você já tem que vir ali de um tempo de você ir analisando, assistindo as reviews aqui no canal, para você, quando pintar ali, você já vai saber o preço mais ou menos, já vai saber o que ele oferece, o que não oferece. Então, essa é uma baita de boa dica. E para quem viu o seu vídeo lá de como que funciona hoje em dia as redes sociais, está muito associado a anúncios. Então, basta você procurar um dia. Isso não é, hoje em dia, já é de conhecimento de todos, né? Você vai no computador ou, às vezes, até fala um determinado produto, de repente, você olha no celular e já está um monte de anúncio daquele tipo de produto. Então, isso é válido, que é a inteligência artificial desses sistemas de venda que nunca compre no impulso. Faça uma busca antes, o sistema automaticamente vai começar a oferecer. Então, se você entrar numa loja X e adicionar um produto, uma televisão, por R$3.000,00, e continuar navegando, buscando de um dia para outro, automaticamente, outras lojas vão detectar que lá no seu cache, olha, ele já tem o preço de R$3.000,00, conseguimos oferecer mais barato? Sim. Então, joga esse anúncio para ele. É, porque para quem não tem ideia de como funciona o sistema de anúncio do Google de outras empresas, quando o Facebook é muito forte nisso, até por isso aqueles esquemas de dados e tal, enfim, as empresas pagam para o Google divulgar a marca. Então, se você procura uma TV de uma empresa na Magazine Luiza, né, aqui citando brevemente, a concorrente vai, ela vai colocar assim, ó, eu quero que você mostre esse anúncio sempre que procurarem pela essa marca de TV. Então, assim que você tacar lá, vai chover. Sim, o conceito é justamente isso, é tentar oferecer, isso é o lado bom. A concorrência, né? Porque hoje em dia é bastante chato, tu faz uma busca, de repente, no mesmo minuto já está em todas as suas plataformas de uso um monte de anúncios, mas a gente tem que tentar tirar proveito disso. E esse lance de fazer compras com uma certa pesquisa, ou jogar no carrinho, esperar e, não sei, isso acha que é um ponto a ser levantado também? É. As pessoas não fazem isso, eu não faço isso, mas o Fábio faz, porque já teve muita experiência. Coloque no carrinho se você vai comprar online, porque isso dá uma baita diferença. Claro, isso não é uma regra, mas vai para vários sites e muda de acordo com o tipo de produto. Então, por exemplo, vou citar, vai, vou fazer uma, não temos nada relacionado à propaganda aqui, mas vou fazer uma propaganda de uma loja. Tem uma loja conhecida aí, de bons produtos de roupas, que é a Shop Together, faz um cadastro, sempre, todas as lojas, quando, todas as lojas, boa parte das lojas, quando você faz a primeira compra, você ganha um determinado cupom de frete de graça, por exemplo. Mas, depois que você já é cliente, você perde esse cupom. Mas, no caso dessa loja, da Shop Together, se eu quero comprar um produto sem, e quero aproveitar o frete de graça, mesmo ele sendo um produto bastante barato, sei lá, uma bermuda, uma calça, uma camisa, de R$60,00 apenas. Bota no carrinho, você vai ver lá que, dependendo da região, logicamente, o frete pode variar, R$20,00, R$25,00, já transforma. Pô, isso é quase 50% do valor de R$60,00. Deixa um dia lá no carrinho e aguarda no seu e-mail, que você vai receber aí um cuponzinho de frete de graça. Então, são dicas, e isso também está muito associado a outros produtos, naquele lance que eu falei. Joga no carrinho, porque a concorrência, o sistema entende, ele está querendo isso. Volta naquele lance que eu falei, ele está querendo. Se a gente consegue bater esse preço, que ele já está ali no carrinho. Ele só está decidindo se efetua ou não. Conseguimos? Joga um preço mais barato. Isso é o equivalente de você entrar numa loja e perguntar sobre um produto, né? O vendedor vai falar o preço, ele vê que você está vindo das costas, mas espera aí que a gente tem um precinho. É, por quanto você aceita aí, né? Mas era muito disso. Antigamente, a gente ia lá e tentava negociar. Então, só que hoje em dia é tudo automático, né? E é basicamente isso, né? São essas as dicas que a gente tinha para trazer para você. Eu tenho certeza que se vocês fossem conversar com o Fábio Pará, porque ele compra muita coisa aqui para manter a redação e tal, ele está sempre de olho nos preços e a longe. Mas assim, são essas as dicas. Fica de olho na live que a gente vai fazer dia 27 de novembro. A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro. E nessa daqui vai acontecer no dia 27 de novembro. A gente vai fazer uma live extensa. Se você tem um dinheiro guardado, você pode ficar com a gente, que a gente vai ficar de olho nos melhores preços de produtos, principalmente de gadgets, né? De dispositivos conectados. Toda a equipe, né? Toda a equipe. Não serão uma nem duas pessoas. Então, teremos aí cinco, seis pessoas envolvidas constantemente. Vai ser bem interessante. Bem legal. E é isso. Divulga a live aí. Fica de olho que se você tem um dinheiro guardado, vai ser bom para você comprar alguma coisa com bom desconto na Black Friday. É isso. Até mais. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho